Oi gente, eu sou o Joutinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vou vir aqui pra vocês mais um vídeo na nossa série de Minecraft Atividade, sim gente, essa série vocês estão curtindo bastante aqui no canal, tá saindo todos os dias Então gente, antes de tudo eu já queria pedir pra você deixar aquele like que é muito importante Vamos fazer o seguinte, vamos bater 300 likes nesse vídeo, 300 likes nesse vídeo Todos os vídeos de Minecraft atividade, tá pegando tipo 250 likes, tipo 250, 250, 200, tá tudo assim, tá ligado? Então, eu quero ver 300 likes nesse vídeo, se tiver 300 likes eu já vou ficar muito feliz, eu vou trazer mais atividade pra vocês Vou chamar vários participantes, eu vou fazer uma coisa da hora aqui pra vocês Então mano, bora deixar muito, muito like nesse vídeo agora, fechou? E lembrando, se você for novo aqui no canal, tá conhecendo o canal agora por conta da série, se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E lembrando pessoal, também saiu um vídeo ontem no canal, ontem à noite, o vídeo deu uma bugadinha na box, fechou? É um vídeo da nossa série de largados e pelados, uma série que tá muito da hora também, uma série que mano, tá muito engraçada Então, vai lá assistir o vídeo que tá muito top também, depois que você terminar de assistir esse, fechou? E outra coisa pessoal, eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, vai lá me seguir, baixa o aplicativo Pra você poder ficar por dentro de todas as lives lá e não perder nenhuma live, fechou, 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 fechou Ó, chega, fica bugadinho mano, meu cabelo buga, ó, 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 show galera E minhas redes sociais, tá tudo na descrição, vai lá seguir também, fechou meu Twitter e meu Instagram E galera, o que que tá rolando aqui? O cara, o cara entrou e saiu do jogo, ó, o cara tá jogando aqui Ahn, o que que tá acontecendo aqui gente? Olha só, ahn, aqui eu tava, eu comecei a fazer a torre Ahn, uma das torres aqui do meu castelo, olha só Ahn, já subi aqui, eu vou começar a fazer a outra depois Eu tô começando a fazer em off e tal, porque eu acho que fica melhor Porque ao invés de chegar e fazer isso tudo E o AJ, ele fez uma casa aqui, top, pessoal, fechou Ah, outra coisa galera, no vídeo lá, no meu vídeo eu falei Mano, porque tem um microondas aqui, eu descobri que ele é o rei da vila, sim Ele é o rei microondas, que é, o cara é o bichão Então, ó, pra você ter sorte, mano, por rei microondas lá, lhe dar sorte Você tem que deixar o like nesse vídeo agora, senão mano, vai te dar azar, fechou E mano, quanto negócio é esse? Caraca Olha isso Esse bagunho aqui se matar, eles dão tocha Mano, chega, tá lagando isso aqui Tá caindo muita HP a causa disso Caraca, mano Nossa, por que tem tanto bicho aqui? Mas beleza, e gente, eu tô triste, gente, tô triste, tô triste, sabe por quê? Porque, pra quem não sabe, eu tinha aquela mochilinha, né, que ficava aqui nas minhas costas e tal E gente, simplesmente ela sumiu Ela bugou e sumiu Eu perdi tudo, todas as redes que tinha lá E eu só tenho isso aqui, olha Isso aqui que me sobrou, mano Eu perdi muito minério, gente Muito minério mesmo, sério Eu perdi muita coisa Porque eu fiquei, tipo, muito triste, mano Eu fiquei muito triste porque tinha muito minério Tem muita coisa minha lá Mas, é, fazer o que, né, galera? Então, eu vou voltar, ó Vou pegar mais minério depois Vou dar minerada E, bom, pessoal Em relação a minérios Vamos lá, tá? Muita gente tava falando Pra eu fazer o baú aí Que duplica item, né Que é o Energia Aqui Que era esse baú aqui, ó Energia condense, tá? Caraca, mano, que é isso? Tá? Não era esse não, mano Era esse aí Era só esse, mano É, 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 é qual, mano? Pera, até o mão entrou agora Não sabe lá Caraca, mano Qual, qual, qual é o baú mesmo, mano? Tá, é esse aqui, galera Energia condensador Tá, a gente precisa de 4 obsidias 4 Mais uns 5 Mano, precisa de redstone Tá, eu preciso também de Cobochone A gente tem cá E cá falando do tipo do outro Deixa eu ver se eu tenho todos os itens E, ah, dá pra gente fazer tranquilo isso aqui Esse baú, gente A gente consegue se colocar nele A gente consegue duplicar os minérios E duplicar tudo Bloco de minério Qualquer coisa Bloco normal do Minecraft Mano, duplica tudo Então eu decidi tá fazendo Ah, será que esses bichos Tá vendo pra cá Acorda as trochas de redstone? Deixa eu lembrar Pera Pronto Será que é por causa disso? Mano, tá lotado Isso aqui na vila Ah, tem outra aqui Eu vou quebrar, galera Mano Do céu Olha isso Tá tendo invasão na vila, gente Esses bagunhinhos aqui Caraca Olha isso Quantos? Tá, mas beleza Vamos lá, pessoal Eu vou fazer esse baú aí Tá Eu sei que tem como fazer ele automático Também pra ele fazer automático e tal Mas eu não vou automático Deixa ele automático agora não Depois em off eu faço Não sei Eu chamo o caso Pra ele me ajudar Depois que ele manja muito do mod Ahn Mas eu sei um basiquinho Por que eu quero esse baú? Porque eu não vou usar o do caso Porque eu quero utilizar o meu Pra me poder, gente Fazer o meu castelo aqui, ó Porque eu preciso de muito boco Disso aqui, ó Então, ó Eu tenho feito até um bagunho Do Teasel Que inclusive Mano, tá lá caindo muito É pescado desses bichos Sério Ahn O que tá até aqui Eu fiz em live, tá Eu fiz live lá na Steam Crash E eu fiz isso aqui, tá Aqui, tipo Se você colocar qualquer pedra Lá ele vai transformar pra isso aqui Mas, mano Mas a gente tem várias e várias pedras já E, tipo Isso só ajudar mais e mais ainda Entendeu Aí, tipo Vai que a gente multiplicar Colombo Stone E esse título do melhor acaba Então, né É melhor a gente fazer Tá, vamos lá Vamos começar a fazer aqui O nosso Nosso baguninho Que a gente precisa, pessoal Tá, eu preciso de um baú normal Duas Ah, vamos lá Pedra Deve ter aqui Normal Pedra Pedra pra mim Não é problema É Que eu não tenho agora Mas nunca é problema Porque pedra é o que eu tô mais mexendo aqui Tá ligado Mas pedra é avião Eu que eu mais mexo No MoriPack Tá, vou aproveitar Vou pegar aqui Que eu vou precisar Eu tô também Lagadinho Servidor Não sei porquê Mas, beleza Tá meu lagadinhozinho Tá meio lagadinho Tá, tipo Né Lag, lag, lag Lag de internet Eu não sei se a minha internet É o servidor Tô na dúvida Mas, beleza Tá, vou pegar várias pedras aqui Eu tô pegando dessas casas aqui Isso aqui a gente vai destruir Porque ele vai ficar aqui na nossa vida O bagulho é muito aleatório E eu não quero do lado do meu caixão Então depois eu vou destruir aquilo ali E eu tô pegando o material pra aproveitar Tá Vamos colocar Era duas só, filho Um, dois Pronto Duas ali Show Porque é o que eu preciso Eu preciso de um baú Eu tenho madeira aqui Tem seis só Tá, eu preciso de mais madeira Caraca, mano Pera aí Ah, eu espero que esse diamante desse Se não der Eu vou Eu vou lá Na casa do caso E vou multiplicar, mano E vou multiplicar, mano Porque Eu espero que dê Eu vou até Até a madeira, galera Eu vou levar Ué, não dá? Ah, deu assim Lagom bonito, mano Tá Show Beleza Vamos colocar aqui Show Não dá pra juntar Mas dá pra gente fazer um baú Com esses madeira aqui Beleza, galera Vamos lá Mano Eu perdi meus itens tudo, mano Eu tô triste, gente Porque, mano Usava tudo naquela Mochilinha minha E ela bugou Ela bugou muito, tá ligado? É tipo É, eu perdi tudo, galera E eu fiz até um botão Não pegar o demônio Eu quero um botão, tá? Deixa eu colocar ele aqui Joga isso aqui, mano Antes Eu não quero um botão Aí depois eu vou Preciso de um botão E eu vou falar Caraca, eu precisava de um botão Né? Mas beleza, tá? Agora a gente precisa Pegar isso aqui Isso aqui também Tem ferro aqui Beleza A gente precisa fazer Esses bagulhinhos Que tem aqui, ó Galera Que, ó Pera Caraca, vai fazer diamante, mano Olha Ó, louco Tá Pera, precisa de obsidia também, né? Mas eu acho que dá pra gente fazer obsidia ali Tá Mano, tá caindo muito FPS aqui, galera Eu não sei se é por causa desses bichos Ó isso, mano Tá a infestação desses bichos aqui na vida, galera Sério Mano, se vocês souberem alguma coisa pra tirar esses bichos Vocês comentam aí, galera Algum mod Alguma coisa do mod pack Não sei Caraca, mano Juro E tipo, não é meu PC não, tá, gente? Meu PC, tipo, ele roda tudo tranquilo Vou até dar uma baixada aqui Sei lá, pra ver se melhora Mas, ó Tá a mesma coisa, mano Tá a mesma coisa Tipo, meu PC Dá pra jogar de boa, tá, gente? É questão desses bichos mesmo Que tá Sei lá, mano Tá, mas beleza Vamos lá, galera Vamos ver o que a gente precisa aqui, ó Eu preciso de um desse Que é com... Será que isso é um carvão normal, galera? Que Deus, eu não quero... Não queria fazer um carvão Não, não, não Não, não Não, mano Tá, vamos ver se dá pra fazer carvão normal Cobolstone aqui Se pra não dar não, hein, galera É, não dá não É, não dá não Tem que fazer O carvão lá natural, galera Tem que fazer um carvão natural Vamos pegar madeira aqui Que aí é só a gente colocar no nosso forno Nossa forna ali Faz só carvão natural E, mano, sério Esse baú Ele é muito apego, galera E aí vocês vão comentar Jotinho, porque você não usa do Casio e tal Porque... Porque, gente Eu decidi tá fazendo o meu Porque aí, tipo Vai ter dois na vila, entendeu? Aí, tipo O Casio vai ter Eu acho que o Casio tem mais de um Mas, beleza Mas, tipo, vai dar pra usar o meu e o do Casio Ao mesmo tempo A pessoa pode, tipo Todo mundo fazer as coisas ao mesmo tempo e tal Vai agilizar o processo aqui Do pessoal da vila, entendeu? Tem mais que um Porque tá todo mundo usando as coisas do Casio Então, tipo assim Vai ter um momento que ele vai estar usando Pra alguma coisa dele Que não vai dar pra me usar, entendeu? Aí, sei lá, mano Eu acho que seria interessante a gente fazer isso, beleza? Mais show Eu espero que ele Vamos lá Vamos embora Aí, eu fui ver Eu vou Show Aí eu venho aqui E vamos lá Agora, eu venho aqui Vamos primeiro fazer aquele pozinho lá Que tem É aqui, ó Com esse Nossa, eu venho muito, mano Tá, agora Cadê? Energy Aqui Boa Aí, agora eu preciso de um Que é com redstone, né? Deixa eu ver aqui É um iron e uma redstone Então, isso aqui já é fácil Também A gente já tem Eu tô com medo Só dos meus diamantes Não dá, galera Juro Tá, boa Agora eu vou Vou vir aqui E esse aqui é com um diamante E um cavão normal Epa, vim pra cá, ferro E a gente tá na crise É até que esse baú vai ajudar também a gente, né? Porque, mano Eu já dei muito tudo Tá, vamos colocar um aqui Caraca, tá fazendo Tá Eu acho que é o contrário, galera Pera Não é com isso É com carvão, mano Aqui, o cavão já tá até pronto aqui Show E agora, pessoal Eu preciso de quê? Das obsidian, né? Vamos ali Eu acho que ali na frente Dá pra gente fazer Pegar obsidian Acho que ali fez obsidian Tipo, automático Tá ligado? Então, vamos aqui, ó Ali naquele Putz, eu acho que não fez não, hein? Eu acho que não fez não, hein? Rapaceada Tá, preciso de um balde, galera Porque ali Aí eu consigo fazer Obsidianzinho ali E Ó, então Deixa eu ver se a Jota tem Que aí eu pego E depois eu Eu multiplico Mano, sério, galera Tá tenso aqui Pra caminhar aqui na vila Porque, mano Tem muito Sai, borbolha Deixa eu ver se a Jota tem obsidian aqui Aí se ele tiver Eu já pego em preenchado Caraca, ele tem muita Uma, duas, três Três, quatro Tá, depois eu devolvo a ele Depois eu multiplico essas obsidian Acho que vai fazer a diferença na vida dele Quatro obsidian, não Tá, deixa eu ver se a Mota precisa Aqui Qualquer coisa É pra gente 4, 5 Ah, é só 5 Tem a mão Dá pra não fazer tranquilo Show Vamos lá, galera Vamos lá pra nós Nossa, tá Tá ficando da hora, galera Sério Tá ficando top Vamos lá, ó Nossa Nossa caixa Só tem uma parede Tá, só tem uma parede, né É hilario isso Tá, mas beleza, galera Vamos lá E agora eu consigo Opa Aqui, ó Boa Aí a gente vem aqui Já fizemos o ultimate chest É esse já, mano Ué Mas, mas Ah, aí agora faz o energy lá Tá, aí agora eu coloco Tipo É, tem a mão aqui Aqui, aqui, aqui Aqui E obsidian aqui Aqui, aqui Aqui E aqui Show, galera Fizemos o nosso energy Aqui, ó O nosso Nosso baúzinho Vou colocar ele aqui E olha só, pessoal Que da hora E ele funciona com MMC lá É, é MC, né Esse bagulho lá Que tem embaixo Então Tipo assim Se eu coloco Ó, a tocha Ela tem 14, entendeu Aí tipo Ela vai carregar 14 Com isso aqui Caraca, mano Não usa nada desse aqui, né Agora que eu percebi Tá, redstone Ó, coloca redstone aqui Aí, pô Ele vai carregar, ó Redstone não dá, mano Só dá pra colocar bloco, né É Peraí, pedra Pô, a pedra dá Pedra dá Mas, peraí Como é que eu multiplique isso aqui Deixa eu testar, galera Ah Aí eu coloco uma pedra ali em cima E com as tochas Tipo, as tochas vai recarrega Caraca, essa tocha dá muita pedra E tá aí gerando automático, galera Óbvio Eu sei que dá pra colocar Fazer um sistema que o Casio fez Que é de gerar tudo automático lá e tal Mas Mano Simplesinho assim também tá funcionando É um baú que vai Multiplicar tudo pra gente E olha só, mano Vai multiplicar muita pedra, galera Muita pedra mesmo Sério Tá Caraca, tá Vou tirar isso aqui Show Eu tô com muita pedra Peraí Será que a gente consegue multiplicar diamante? Vamos colocar os diamantes aqui, galera Ó Boa É meu mouse que tá bugando Agora Ah, eu só consigo colocar um Boa Ali E agora eu coloco Cadê? Redstone Aqui Aí tipo, a gente usa redstone É, rapaz Tem que precisar de mais, né, galera Tá, mano Cadê? Mano, sério Tá caindo muito FPS, gente É que Caraca, mano Será que é alguma máquina? Não sei, mano Mas tá ouço, galera Juro Tá complicado, tá Vamos colocar aqui um bloco É, ainda não deu, mano Ele precisa de 8 mil, mano Tá Caraca Pra multiplicar diamante Eu já vi É, então Eu só vou colocar um diamante aqui É, diamante com diamante não dá Tô testando ainda, tá, gente Eu sou meio noob nesse modo Nesse modo aqui Quem manja muito mesmo é o caso Tá Deixa eu ver um bagulho Que tem muito MC É, MC Óbvio Só vai funcionar Acho que essa espada dá, hein, galera Acho que se eu colocar essa espada aqui Vai recarregar tudo Ó Aí Mas só deu uma fase 2, gente Eu já vi que eu preciso de muito bagulho desse Tá Eu tenho que ver Depois como é que o caso fez ali Pra 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 fazer Pra multiplicar tudo certinho Aí no próximo episódio eu já deixo Tudo da hora, galera Óbvio Já vou deixar multiplicando mais pedra aqui Né Porque pedra, mano É um MC Nossa Dá muita pedra aqui Porque pedra é o que eu vou... Mas, pera aí Por que eu tô fazendo Eu poderia fazer outra pedra já, né Tá, pera aí Calma Boa Deixa eu vir aqui, ó Boa Aí a gente com teaser A gente transforma isso aqui Ahn Pra Pra essa pedra aqui, ó Que a gente tá usando Que a gente tá usando Né, ó É essa, mano, que eu tô usando? Deixa eu ver Não, não é Mas é mais bonita, né Hum Mas não era essa, não Pera aí, galera Deixa eu ver aqui Ahn Beleza Cadê as pedra aqui que eu Que eu transformei Boa Deixa eu colocar elas aqui Hum E Deixa eu ver Tá Não é Não tem É essa Deixa eu ver Essa daqui Essa é bonita Sim Tá, essa daqui é top, galera Pera aí Vamos trocar aqui Vamos colocar uma dessa daqui Boa Aí vai fazer da outra, mano Agora Show Vai usar essas pedras aqui Epa 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 Eu acho que bugou Ai, tá transformando todas as pedras Que eu já tinha As cobostonas por essa daqui Show, galera Show, 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 show Boa Vai dar pra fazer muita pedra com isso aqui Das que eu vou usar pra me fazer o castelo Decidi já que eu vou usar daquela ali Que é mais da hora Depois eu vou mudando aí Fechou? Mas, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mano Se vocês gostaram, deixa o seu like Enfim Fizemos um baú Que vocês tanto me pediu E aí Pediram, né, gente Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Fiquem ligados Hoje a noite tem mais um vídeo no canal Esse era aquele abraço Valeu Falou E eu Fui